Oi meus magos, aqui fala Jaila Lima e aqui é o vlog Hoje eu vou falar um papo assim pequenininho e reto e rápido Hoje o vídeo vai ser só isso e explicações sobre o que aconteceu no meu canal Gente, os vídeos do meu canal foram todos excluídos E eu fiquei sabendo isso assim, um choque muito grande ontem Um amigo meu, também youtuber, veio me chamar no whatsapp Me perguntou se eu não ia mais postar vídeo, que ia acabar com o canal Porque ele foi assistir vídeo no meu canal e estavam todos excluídos os vídeos E eu disse, não, como assim? Aí ele disse, ah, deve estar dando um bug aqui no meu celular Porque não estava aparecendo nenhum vídeo seu Então eu fui lá no meu canal e não tinha realmente nenhum vídeo meu E depois eu descobri que tinha sido um primo meu Não sei porque merda, porque diabo ele fez isso Não sei, também não entendi, você entendeu? Também não entendi Não sei porque ele fez isso, não vou acabar com o canal por causa disso E vamos continuar, vamos começar do zero, tudo de novo Realmente, era quase um ano de canal já, muitos vídeos postados Mas vamos começar tudo de novo e vamos conseguir superar tudo isso que aconteceu Todos esses, os vídeos que foram excluídos É, vamos superar isso Vamos começar tudo de novo O vídeo hoje vai ser bem curtinho, só pra conversar sobre isso mesmo Eu não vou deixar de postar vídeo no youtube Só Deus cala a nossa voz Se vocês estiverem comigo, eu estou com vocês Eu não vou deixar de postar vídeo Não vou acabar com o canal E quarta-feira, todas as quarta-feiras vai ter vídeo novo Vou fazer de tudo pra postar vídeo novo toda quarta-feira Eu não estava postando vídeo porque tem gente aqui na minha casa Estava passando um dia aqui, gente na minha casa E eu só gosto de gravar vídeo quando eu estou sozinha em casa, entendeu? Mas agora eu voltei pra ficar E agora eu ramo, ramo, ramo Agradeço a todos que estão aqui comigo no youtube Assistindo meus vídeos e rindo Uma lezeira Então, gente, obrigado Beijo E segue minhas redes sociais E segue as redes sociais de Gabriel Lima Um amigo meu Um beijo Fui